Hoje é um dia que a gente vem celebrar a aposentadoria de todos vocês. O servidor público tem uma função essencial na sociedade. O trabalho de todos vocês ajudou a transformar a cidade de Santos e fez a diferença na vida do cidadão santista. 2017 foi um ano muito marcante para vocês que decidiram tomar uma decisão, às vezes difícil, e se aposentaram. E pensando nisso, o Ipreve Santos, ao longo desse ano, está preparando um projeto de pós-aposentadoria que vai contar com atividades culturais, esportivas, para auxiliá-los nesse futuro. Para que a gente possa participar e fornecer, ajudá-los a ter um futuro com qualidade de vida.